Tá aqui comigo no estúdio o meu grande amigo Bob Ropes. Fazia tempo que eu não ouvi o Bob Ropes, agora tem um detalhe, né? Eu tomei um susto quando eu vi o Bob Ropes. Por quê? Porque o homem tá mais novo. Eu envelhecendo, perdendo cabelo e tal, e o homem é novo. Então, tomei um susto. Meu Deus do céu! Então, assim, bom prazer, cara. Muito bom. Boa Douglas, que bom te ver bem, né? Fisicamente, mentalmente e profissionalmente. Já a gente se conhece aqui, faz um tempo já. Muito tempo, muito tempo. A gente se conhece agora. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade pra gente... Porque, se a gente falar do Bob Ropes, eu gosto do Bob Ropes, curto e tal. Mas, às vezes, a história em si não é contada com alguns detalhes. Então, eu queria saber, assim, pra gente começar a conversa. Como é que começou esse gosto pelo reggae? Quer dizer, a partir de que momento começou essa paixão pelo reggae? E aí, depois, você descobriu, poxa, eu vou cantar. Ou as duas coisas vieram juntas? Não, não. Foi assim, na época que eu comecei a ouvir Não Chore Mais do Gilberto Gil, eu já saquei que a minha vibe seria o reggae, né? Que é uma música muito... Foi essa música que... Foi essa música que me colocou na plataforma do reggae. No Woman, No Cry, de Gilberto Gil. Depois dela, Bob antes e Bob depois da música. Então, isso me trouxe uma vibe muito positiva. E, desde então, o meu grande lance de manhã, de tarde, de noite, é reggae. Agora, teve essa influência do Gilberto Gil, mas influências externas, Peter Tocha, Alfa Blonde e outros que, enfim, são lendas do reggae no mundo. Bob Marley. Bob Marley, esse é... Tanto é que eu adotei o nome do Bob no Bob. Foi uma referência ao... Uma referência ao Bob. É porque, na época, eu fazia o Buraco Negro e eu saí do Buraco Negro pra gravar um disco em São Luís do Maranhão. Meu queridíssimo Anselmo, que eu mando um abraço aqui pra ele, falou, Bob, agora chegou a vez de você gravar comigo e tal. Então, vamos lá. Mais um detalhe. Eu não quero esse nome, Walter do Buraco Negro. Falei, pô, tu vai me matar, porque é um nome já assediado pelo Brasil inteiro e tal. Deixa comigo. Tu gosta do Bob Marley, né? Então, teu primeiro nome vai ser Bob. Então, tu te vira pra procurar um outro nome. E tava muito na sessão o Robson Caetano, atleta, olímpico e tal, cara. Então, a gente tirou o Robson do Caetano e colocou no Bob Robson. Cara, duas estrelas, não tinha como dar errado. Bob Marley e Robson Caetano formaram o nome Bob Robson. E os dois negros? E os dois negros? E os dois vindo da periferia? Sábio, foi... Conquistando o mundo. É, como eu tava falando pro Valbert, antes, cara, uma semana a gente chegou com esse disco pronto, duas músicas prontas, na época, a minha amiga Maia Veloso... Gravada em São Luís. Em São Luís. A minha amiga Maia Veloso tava apresentando o Sábado Show, e aí ela... Olha, e agora com vocês? Vou trazer um artista novo, não tão novo assim, mas com o nome já adequado e tal. Bob Robson! Ó, cara, uma semana até a minha queridíssima mamãe já me chamava de Bob. Pegou! Cara incrível! Um abraço especial aqui pra Maia, que é uma grande jornalista, que é uma admiração muito grande pela Maia, Vanusa, Nádia, são três jornalistas que eu tenho uma admiração muito grande. Contrei com a Vanusa agora um carinho imenso. Pois é, a Vanusa foi passando, eu tava lá falando, não, o Bob Robson, eu vou lá falar com ele e tal. Oi, cara. E aí, Bob, começou, aí veio a gravação e a partir daí, pra estourar. Não, aí ficou conhecido no Piauí, em vários estados, como foi esse... É, assim, pra estourar, a gente trouxe uma música que foi a conotação do nome de De Volta É Pra Bob. Essa música é uma música muito conhecida, o cantor, né, infelizmente já faleceu, mas que ele autorizou essa música pra eu cantar e foi uma música que me trouxe à tona de De Volta É Pra Bob. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Isso é o ritmo de reggae, cara, a galera, sabe, aplaudiu assim de pé. E aí foi... Aí é a Ginaldo Rossi. Ah, é a Ginaldo Rossi, foi o grande lance. Você conversou com ele? É, eu fiz um show com ele no Promorá, naquela época que a gente fazia showmício, né, então foi Bob, é, Volta... É, naquela época a... Podia cantar. Podia fazer showmício. Podia cantar, é, exatamente. Então o Promorá era uma praça muito usada pelos políticos, né, porque é uma praça muito grande, público, a gente tinha 10 mil pessoas na praça e nessa época no palco, no trio, tava Bob, Volta e Reginaldo Rossi. E aí o Anselmo Santos, que é muito amigo do Reginaldo, era muito amigo do Reginaldo, falou, olha, você quer o cantor do Piauí e ele quer gravar essa música? Não, você pode gravar, seu Volta, sem nenhum problema e tal. E a gente foi pra São Luís, gravou essa música e foi estouro. Estouro demais. Aí depois da Lua de Mel, aí veio, é, é, de Ganous, mas tô sentindo muita paz. Melô da Paz me levou pra uma turnê no Brasil, a gente fez São Paulo, fez Goiás, fez, é, fez Brasília. Dois anos numa turnê incrível, é, pelo sul do país. Agora, Bob, tem uma, eu tenho no carro, no meu carro, tem várias músicas suas, mas eu achei muito bacana, por exemplo, algumas dos Trepidantes. É, exatamente. A gente fez Shakespeare... Foi pegar essa, essa, porque tem, aí, aí a questão, por exemplo, é, são gravadas originalmente como reggae mesmo. É, exatamente. É, achei que lá... E Trepidantes é uma banda muito icônica, né? É, cara, incrível. Eu acompanhei Trepidantes desde a época da churrascaria Beira Rio, ali na Maranhão, que ficava bem em frente ali à Ponte da Amizade. Então, os Trepidantes vieram pra ali, cara, foi um negócio fora de série, então, ah, e eu quis fazer essa homenagem a essa grande banda, né? A gente fez o Shake It Up na, na, é, em uma das nossas faixas. Tem um do Shake It Up, tem Far Away. Far Away. Aí, né, a gente fez um, 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 tipo, um, um duetozinho, né? É, Shake It Up e Far Away. Então, essas músicas arrebentaram no show e foi, foi muito legal a passagem do Trepidantes na minha vida com essas duas músicas. Paulo, outra coisa que eu queria, é, saber de você, é o seguinte, Teresina, tem regueiro mesmo? Tem. Tem, tem um público de reggae, tem um público que consome reggae mesmo? Olha, Douglas, é, o público de reggae de Teresina, cada dia ele vem crescendo mais, né? É, quando eu comecei com o Buraco Negro, foi um, assim, um negócio fora de série. A gente fazia sete shows por noite, cara. É, muita coisa. Tinha mais, tinha mais de, de, de... Sete por noite? Por noite, tinha mais de quarenta danceterias, quarenta danceterias. Então, todas elas queriam o, 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 o Buraco Negro. Então, a gente fazia, a gente começava a cantar onze horas da noite, eu fazia quarenta minutos no lugar, quarenta no outro. E o último show era quatro horas da manhã e o público tava lá esperando o Buraco Negro. Então, a gente rodou o Piauí inteiro, né? Com o Buraco Negro. Acho que não, é, acho que foram poucas as cidades que não receberam o Buraco Negro naquela época. Então, assim, de lá pra cá, o reggae cresceu muito. Aí depois veio a violência, né? Aquilo lance... O reggae sempre foi comparado com algumas pessoas com o lance das drogas, da maconha, da cocaína. E a mensagem é exatamente o contrário. O contrário, sabe? Mas teve uma época que o reggae explodiu na violência. Mas graças a Deus a gente pôde trazer de volta esse hit pra mesa, das discussões, pra família e tal. E hoje o reggae tá numa crescente incrível, principalmente depois do filme do Bob Marley, né? Contando a história do Bob, tem essa coisa. Aí o negócio... Aí a gente vê gerações, sabe? Várias gerações. O pai, o filho, o avô, a mãe, tudo assistindo ao filme. Então, assim, a gente tem praças maravilhosas em Teresina pro reggae. Bandas, cantores, cantoras. Então tá num momento muito massa o reggae. Eu gosto do Bob Marley, mas o Alfa Blonde é meu... Seu ídolo. É, eu adoro. O Alfa Blonde é um cara incrível. Infelizmente ainda não veio ao Piauí. Já esteve em Salvador, em Fortaleza, sabe? Fiquei muito arrepiado quando eu vi uma entrevista do Alfa Blonde no Jô Soares. Ele com a banda dele, rapaz, é um negócio... A sola cesta, hein? Foi um negócio fora de série. Agora, agora, bom. São Luís é a capital do reggae do Brasil. Pelo menos é o que se fala. É isso mesmo? Ou é um certo marcha? Ou realmente São Luís respira muito reggae mesmo? Não, não, não. É isso mesmo. São Luís, depois da Jamaica, é São Luís. Por quê? Porque os DJs, né, das radiolas, eles fazem muito essa transição, né? São Luís, Jamaica, São Luís, Jamaica. Vão à Jamaica... É, sempre. Os caras estão sempre lá, trazendo grandes nomes pra São Luís. E se tornou a capital do reggae por causa das exclusividades dos discos, né, que só existem na Jamaica, que os DJs vão pra lá e trazem pra São Luís. Então, assim, a São Luís virou um marketing muito forte de cultura e de exclusividades. O DJ que tem uma exclusividade, aquele ali pode ter certeza que ele lota todas as casas que ele for. Porque não tem... Os caras têm até uma mania lá, Douglas, de, por exemplo, compra o disco, né, na Jamaica, e aí eles escondem a capa, né, e aí eles arriscam, rabiscam o nome do cantor, que é pra ninguém ter aquele disco. E pra você... Então, no caso, deu uma competição mesmo, né? Competição. É uma cultura, mas virou uma competição. Pra você ter uma ideia, um disco exclusivo lá vale um carro novo, cara. E quando eu falo em um carro novo, né, é um carro de 60, de 50 mil, não. É um carro de 250 mil, de 500 mil reais, entendeu? Então, ali é quem tem exclusividade. Em São Luís, pode-se dizer que o cara tá formado. Porque essa exclusividade é uma exclusividade que faz sucesso, é garantia de... É garantia. Todo mundo vai pro DJ, todo mundo vai pra Radiola, vai pro Pinto, vai pra Estrela do Som, entendeu? Vai pra Itamaraty, porque tem exclusividade. E pra você adquirir, depois que o cara usa essa música, aí sim, ele solta pra galera. Mas, enquanto ele tiver, a galera vai acompanhar essa exclusividade com ele. Você falou em... Essa questão de São Luís, tem... Esqueci o nome da ilha lá, São Luís, chama Ilha do Amor, que é... Sim. Mas tem uma outra ilha lá. Eu vi até uma matéria que fazem tours de vez em quando pra essa ilha. Tem tours de festas lá nessa ilha e tal. E eu lembro que faz... E a Ponta da Areia, né? A Ponta da Areia. A Ponta da Areia. Aí, bom, teve uma época... Já faz um tempo, mas aí... Porque o reggae... O reggae, ele é dançando... Até meio por um tempo, se dançava só. Quer dizer, a gente vê muito as pessoas dançando só e tal. E aí, eu me lembro que teve uma reportagem, inclusive, nacional, mostrando essa ilha. Acho que era a Ponta da Areia. É, exatamente. E o pessoal dançando o reggae. Homem e mulher ali. Mas ali, eu lembro que foi uma surpresa. Hoje é uma coisa comum, né? Assim... Mas já é difundido, né? É, total. São Luís sempre adotou essa ideia do agarradinho. É. Teresina não. Teresina que é aquele reggae solto. Eles não tiveram essa cultura ainda de dançar o reggae agarradinho. Talvez essa seja uma das grandes... É difícil, pô. É não, né? Não, é... É pra sistema lejo, né, cara? Você ter pra dançar o reggae... E dançar o reggae, né? Pois é. Pra dançar o reggae, você tem que ter molejo, porque você tem que ter todos os passos combinando com a sua parceira. É lindo. São Luís é a capital realmente do reggae, onde se dança agarradinho. Então, assim, Teresina, infelizmente, ainda não adotou essa ideia do agarradinho. Entendeu? É do pula-pula. Eu achei o máximo, assim, quando eu vi, eu achei o máximo. Tem nomes nacionais. Gilberto Gil, claro. Esse representante histórico dos regs, enfim. Mas tem uma galera mais atual, né? Skank, Fê. Skank. Cidade Negra. Agora, pra mim, o Cidade Negra, eu fui, na época do P.O.I. Pop, fazer a cobertura, e como eu fazia a reportagem, eu fazia os ao vivos, ou seja, as entradas ao vivo, eu ficava na hora dos shows, sem fazer a entrada ao vivo, porque os shows eram transmitidos. Então, assim, eu sempre gostei muito de reggae, mas eu não sei o que tinha naquele show, o que era aquele show. Eu não sei, assim, a qualidade do som e o repertório, sinceramente, eu posso te afirmar, foi o maior show da minha vida. Foi um negócio tão contagiante. E não só eu tive essa impressão, como o público que estava lá, no Jockey Club, acompanhando. A performance do Tony Garrido foi algo, assim... Impressionante. Impressionante. E aí, olhando para o Tony Garrido, a gente vê a história do Tony Garrido, que é a história de alguém que é filho de empregada e teve a sorte de ser, digamos, ali, meio que adotado pela patroa. Sim, sim. Não é? E tem aquela história de conta do elevador e, enfim, poxa, essa questão de racismo mesmo ali, claro, e é porque ele morava lá, era o filho da patroa, praticamente, né? É, o filho da patroa, exatamente. E é um cara também super inteligente, muito antenado, ator, é multifacetado, enfim. Então, é um cara que eu tenho... a pena que ele não esteja mais em Cidade Negro, porque eu acho o Bob assim. Por exemplo, colocar o Bob Robson numa banda e criar o nome de uma banda, dá certo isso, quer dizer, já é um nome tão consagrado. É, consistente, é verdade. Então, a banda internacional que eu gosto muito de rock, a minha favorita, é o Queen. Então, por exemplo, o Fred Mercury, o... todos, praticamente todos, né? O Roger Taylor, o Brian May, gravaram discos solo. Nenhum fez sucesso. Porque o público do Queen queria o Queen junto. Junto, exatamente. Queriam todos juntos. E aí, eu fico pensando, poxa, a graça é o Cidade Negra junto. É, verdade. Eu sei que cada um tem seu momento, como você, no Buraco Negro, dizendo, agora eu vou. Claro, cada um tem seu momento. E você fez sucesso, isso é maior, muito maior. Mas, assim, termina que aquele projeto se desfaz, né? É verdade. E, assim, mas o que eu queria saber de você era o seguinte. Você sofreu racismo de amor? Claro, com certeza. Principalmente no começo da minha carreira. Porque eu sempre adotei roupas bem extravagantes na cor. E na época, quando eu vim do São Domingos, né? Interior, trabalhando de rosa com a dona Aldenora, a Suiza Pretinho, né? Então, assim, eu adotei um estilo próprio. Então, pra você adotar um estilo naquela época, era preciso você ter muita... A gente tá falando que é a década de 80. É, por aí. Entendeu? 90, 90. Então, é. Então, era preciso você ter muita personalidade, cara. Eu andava de ônibus. Você usava aqui uma expressão babular, segurar o pau da barraca. É, eu andava de ônibus e tal, e não era conhecido. E eu usava aquelas roupas zonas, cabelo rasta e tal. Então, assim, quando eu entrava no ônibus, a galera já ficava assim meio, né? Porra. E aí, esse negão, todo rasta. E aí, a pessoa já apertava mais a bolsa. Lembra da música do Edson Gomes? A moça apertar uma bolsa. Aí, quer dizer, já tinha aquela sacada. É, já tinha aquela sacada. Então, assim, foi muito forte. Mas, Douglas, a insistência foi... A resistência foi muito massa. Hoje, eu faria tudo de novo, né? Então, assim, foi muito bacana, porque hoje eu já recebi, né? Homenagens do governador, homenagens da polícia. Então, assim, hoje eu posso te dizer que eu sou um dos cidadãos mais conhecidos da cidade e mais respeitado. Então, assim, tudo isso graças à minha insistência no reggae e à minha insistência na minha história. E a entrada na comunicação? Cara, foi legal. Eu, eu, eu... Cantar é uma forma súbica, mas a comunicação mesmo, como você faz TV, rádio e tal... Eu trabalhava, eu trabalhava no empreendimento chamado Sucatinha do Fiat, né? Do meu amigo, o saudoso Oliveira. Então, eu vendia peças, eu não sabia o nome de nenhuma peça. Mas, como ele era fã do Brasa, do Impacto Musical, ele botava todo mundo lá pra trabalhar durante a semana. E eu era uma das pessoas. E aí, ele gostava muito de reggae, ele era fã da banda, em todo lugar, o senhor Oliveira tava. E aí, ele disse, tu quer apresentar um programa, Bob, de reggae? Eu falei, pô, senhor Oliveira, eu nunca... Não, mas você vai. Aí, ele foi na difusora. Aí, comprou o horário lá, 30 minutos, de 11h a 11h30 do dia. Aí, minha... Diariamente. É, aí me jogou lá. Aí, colocamos, o melhor do reggae. Aí, eu apresentava esse programa. E aí, o Tony, o Tony Trindade... E o mestre. É, abraço nosso. Passando por lá e tal. E aí, o Tony foi pra Mirante. Ele trabalhou uns tempos na difusora, aí foi pra Mirante. E aí, na Mirante, ele criou esse nome. Esse nome é do Tony Trindade. Buraco Negro é do Tony. É ele que criou. É ele que criou. Tinha um programa lá, em São Luís, chamado Buraco Negro, mas não era de reggae. Era um programa de balanço. E aí, ele trouxe esse nome, Buraco Negro, mas disse, eu quero é reggae. Aí, na época, quem tava cotado pra fazer? Cotado na opção deles. Mas o Tony já tinha alguém na mente. Era o Marquinho Silva, a Nete Campos, né, que queriam fazer esse programa. Um nome pesadíssimo. É, pesado. Já da Puti, porra. Eu tava saindo da difusora, entendeu? Eu fui nesse oriente. A difusora, uma espécie de piloto ali, aí, e tal. É o Frank Cavazaki. Meu amigo. Era o meu sonoplasta. Frank Cavazaki. Então, assim, cara, aí o Tony foi pra lá e aí me fez o convite. Bob, tem um programa aqui que eu quero que você venha apresentar aqui na Mirante. Foi o cara legal. Aí, nós fomos pra Mirante. Na época, a Vanusa tava lá, Joséã e tal. Lica Valcante. Então, assim, foi um aprendizado muito legal. O Joséã passou duas semanas... E o Joséã também, um abraço, viu? Joséã passou duas semanas me ensinando como mexer na mesa de som e tal. Calma. Calma, tranquilo. Duas semanas. E aí, pronto, cara. De lá, o Buraco Negro estou. E aí, teve a Assembleia. O Tony também foi pra TV Assembleia na direção. Exatamente. Teve a Assembleia, né? A ideia, o programa Criatividade também é do Tony Trindade. Foi ele que criou esses dois nomes. Ele montou a Assembleia, né? É, tanto para o programa da TV, quanto para o programa do rádio. É, o Bob, você tá falando aqui, não, olha, eu fazia, tipo, sete shows por noite. Você fala, danceteria, boate, AR, lembra classe produtora, vamos lá chegar lá. Classe produtora, ali, ali, Bob, na Miguel Rosa, vocês... Espaço livre. Não, que tinha umas festas lá, tipo, centro operário, né? Não, não, Escola São Paulo. Escola São Paulo, Escola São Paulo, exatamente. Que tem muito, que tem muito. Então, União Artística. União Artística. Eu me lembro desse espaço e tal. Assim, piorou, Bob, virar pra cá, assim, você não vê mais, assim, porque eu lembro que esses espaços, claro, tinha um espaço, por exemplo, pra um nicho de gente, mas, no geral, se misturava todo mundo nesse espaço. Hoje é uma coisa mais... Todas as classes. Sabe, hoje é uma coisa, eu acho, assim, muito mais chata, sabe? Não, olha, baile e tal é pra gente e tal. É, é. É, acho que ficou mais chato, né? Ficou mais chato, ficou mais chato porque você não tem mais clube popular. Isso. Você não tem mais clube pra todo mundo, entendeu? Então, assim, hoje os shows são no Teresina Shopping, só não sei aonde, só numa arena não sei aonde. Então, assim, as pessoas de pouca renda, elas não conseguem comprar um ingresso de 100 quando o Wesley Safadão vem, quando o João Gomes vem, exceto esses shows que estão sendo de graça aí do folclore, né? Do folgueiro. Nós separamos duas aí, tem que colocar a primeira aí, ou só pra... Ilustrar. Ilustrar aqui o nosso bate-papo. Está caminhando. Não, o Bob fica sentado mesmo aqui pra gente... É, tem aqui o lapela. Tem aqui o lapela que dá pra... Dá. Olha lá, Marcelo. Marcelo, ele não... Acho que ele tá... Ele fica assistindo entrevista quando tivesse na casa dele, né? Ele tá trabalhando, não, pai? Bora, Marcelo. Olha, Marcelo. Essa aí. Essa foi o quê, Bob? Essa aí, só pra gente entender. Não, essa aqui é agora novinha. Essa é nova? É, do Natan. Ah, tá. Em ritmo de forró. E eu peguei ela em ritmo de reggae. Tem muito, tem muito essa transição, né? É, muito, muito isso. Então essa música tá na boca do povo. E com certeza... Vamos lá. O que eu mais quero é te amar na praia. Isso é lindo, cara. Quando você começa a tocar, a galera aumenta. Isso, disco novo. Disco novo. Já do dos shows. O que eu mais quero é te amar na praia. Tá, as plataformas, tá, lá. Ah, dizer te amo bem na tua cara. Ah, o que eu mais quero é te amar na praia. Ah, dizer te amo bem na tua cara. Ah, o meu coração tá te esperando pra dizer. Agora aí, quem não conhece o original, pensei que foi feito pra reggae mesmo. É, é porque a batida lá do forró do Natan tá quase idêntica ao reggae. Inclusive, ele começa com o reggae. Com o reggae. Aí depois que ele bota um forrózinho. O repertório novo tá disponível? Tá. A gente tá no Spotify. Spotify. E a galera que quiser, tem lá o disco, é, é, o reggae brasileiro. O reggae Brasil, que foi o primeiro disco, que tem Melô da Paz, sabe, tem muito clássico. E em todas as plataformas. E lá no Spotify tem, é, tem seu, seu canal lá no Spotify. Tem. É, é, Bob Robson. Bob Robson oficial. Você vai lá, Bob Robson oficial, tem todas as músicas. Tem todas as músicas e tal. E, 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 e como é que tá a agenda, Bob? Essa. Cara, a agenda tá super lotada, sabe, a gente tá muito feliz. Vou dar, tá? Pesca a ver aqui, pode? Não, pode pescar à vontade. Pode pescar? Pode pescar à vontade. Se eu não tiver esquecido lá do outro lado, tá aqui. Aí. Aqui, tá aqui. Sentiu o chiamento? Aí. Tá grande, viu, meu amigo? Cara, bora. Vai se sentir o seu mercado. Deixa eu tirar aqui o óculos. Olha só, agenda de shows de Bob. Dia, ah, julho, dia 20, Circuito Nacional de Reggae. No Osório Júnior, ali no Clube dos Diários. Tá certo? A gente vai tá com uma super banda de São Luís do Maranhão, que é a Raiz Tribal de São Luís, dia 20. Dia 21, no Terapia, na Zona Leste de Teresina, no Samba Reggae, com o Samba Delas, a partir das 4 da tarde, Terapia. Dia 26, na cidade de Pedro Laurentino, sul do estado. Vai ser muito legal. Aí vem agosto. Dia 4 de agosto, na cidade de Capitão de Campos. Tá? Uma festa linda. Dia 11, no Clube das Altas, é a festa dos papais. Tá certo? Aí vem dia 16, o aniversário de Teresina, 16 de agosto. Ali no Espaço Cultural, o ar livre, embaixo da ponte da Frey Serafim. Espaço lindo. Aí, setembro, dia 28, no povoado Campo Grande, é a inauguração do Clube do Oswaldo, com PH do Forró. Isso é o que tá marcado. Foram os outros que vão surgir. É. Pra encerrar, pra gente encerrar, tem uma particularidade do Bob, que acho que não sei se, muita gente conhece, mas alguns não conhecem. Um regueiro que tem uma ligação umbilical com o carnaval. É verdade. Como é que foi essa... Essa história? Essa história de, poxa, um regueiro, acho que é o único do Brasil lindo que tem essa ligação, que ama o carnaval. Claro, o carnaval faz parte da nossa história e tal, mas como é que foi? Não só gostar, é cantar, fazer shows e tal. É complicado e é bom. Toda essa história começou com o Impacto, que eu fui cantor do Impacto Musical durante 10 anos e o Impacto pegou o carnaval das classes, entendeu? E assim... Histórico, né? É, histórico. Lá no Impacto eu cantava sempre reggae e cantava música baiana, né? E aí assim, a gente adotou uma prática de um repertório de duas horas de show e pegou, cara, entendeu? Duas horas de chiclete com banana, asa de águia, araqueto, sabe? Tudo que era da Bahia, a gente jogava no repertório. E foram 20 anos de classes produtoras. Incrível, cara. Muito massa. Bom, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Reveiro, foi um prazer também. Desejar muita saúde, muito sucesso, sucesso cada vez mais nesse novo disco. A gente vai falar sempre disco, né? Disco, é. Sempre disco. O disco tá em... O disco tá em... Em P3. O disco tá de volta, né? Tá de volta, inclusive, né? É, São Luís é só disco, entendeu? Aliás, São Luís nunca deixou de editar a radiola. Não, absolutamente. Sempre é radiola. E agora, pra quem quer contratar o Bob Robson? Bom, pra quem quer levar o show do Bob Robson, inclusive, Castelo do Piauí, que é a terra do Douglas. Você já foi lá e tal. Já. A galera que quiser levar o Bob Robson é 99550-9752. 99550-9752. Liga e já fala comigo mesmo. Não tem empresário não, tá? É direto. É direto. Valeu, obrigado, Bob. Valeu, Douglas. Prazer em ver o meu amigo. Valeu, meu irmão.